O avião vem aí, se o bicho vai pegar Ô lê lê, ô lá lá, o avião vem aí, se o bicho vai pegar Barmeira com emoção Tá pegando o portão do Consolado aquela lá? É Olha quem chegou, é um avião, vo Itikorpô Olha quem chegou, é um avião, vo Itikorpô Olha quem chegou, é um avião, vo Itikorvô Calma aí, espera que eu vou lá Calma aí que eu vou lá Ô Viné Viné Pede pra tirar aquela faixa Ó Pega aquela faixa ali Que vai ficar, cumpra só esse comércio também É, coloca pra cá É o avião que o volante derrubou Olha quem chegou É o avião que o volante derrubou Olha quem chegou É o avião que o volante derrubou Volta com a outra Aquela que você cantou A primeira Tá de tiração É o avião que o volante derrubou 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 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. O ingresso é o ingresso mais caro do Brasil O ingresso é o ingresso mais caro do Brasil O ingresso é o ingresso mais caro do Brasil O ingresso é o ingresso mais caro do Brasil O ingresso é o ingresso mais caro do Brasil O ingresso é o ingresso mais caro do Brasil O ingresso é o ingresso mais caro do Brasil O ingresso é o ingresso mais caro do Brasil O ingresso é o ingresso mais caro do Brasil E aqui é o caminho, nós vamos assim, e aqui é o Canadá. E aqui é o Canadá. E aqui é o caminho, nós vamos assim, e aqui é o caminho, nós vamos assim, e aqui é o caminho, nós vamos assim. então tem que ser protestado antes das decisões para contratar um jogador a janela de transferências vai abrir aí e o Palmeiras precisa de pelo menos um volante saiu Danilo e até hoje não chegou ninguém, teve que improvisar o Zé Rafael e agora o Zé Rafael machucou, vai fazer o que? mais um problema para Bel Ferreira em que a diretoria simplesmente não lhe ajuda mesmo ganhando tanto dinheiro, mesmo vendendo tantos jogadores uma venda ridícula do Giovanni para ficar com opções como Tabata e Giovanni deixa super embaixo nos comentários para o protesto, eu deixo claro aqui que eu apoio o protesto vi muitas críticas e etc, mas aí quando perder todo mundo vai falar precisava contratar, então tem que ser falado agora, não é porque perdeu duas partidas é porque não contratou, o Zé Rafael se machucou, estamos aí pensando em quem vai substituir o Zé Rafael e aí vai ser o Luan improvisado, vai ser o Fabinho sem ritmo porque o Abel Ferreira não deu ritmo ao jogador, ao jogador da base vai ser difícil, vai ser difícil, mas vamos confiar aí no Palmeiras e que tomara que depois desse protesto a Lila Pereira contrate deixe embaixo nos comentários a sua opinião e se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações que aqui tem vídeo todos os dias compartilhe esse para chegar em mais pessoas muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui até a próxima, e avante palestra Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho